Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Alterosa. Duas pessoas morreram e 12 ficaram feridas no acidente entre dois ônibus no centro de Belo Horizonte. O motorista de um dos coletivos teria avançado o sinal. Os dois ônibus foram parar em cima do canteiro central. O resgate foi feito por equipes dos bombeiros e do SAMU. A batida foi no cruzamento de andradas com contorno. Segundo a polícia, o ônibus do Móvi Metropolitano avançou o sinal vermelho e atingiu o coletivo da linha 8107 Concórdia São Pedro, que descia o viaduto da floresta. Várias testemunhas confirmaram para a gente aqui que o veículo do Móvi avançou o sinal vermelho. O outro ônibus descendo o viaduto da via do contorno não conseguiu segurar, parar o veículo, vindo a borrar o veículo do Móvi. Algumas vítimas receberam o primeiro atendimento ainda na calçada. Ao todo, 12 pessoas ficaram feridas. Eu não vi, não. Quando eu vi, eu já estava caindo lá nele. Ele ficou assim, rebolando, rebolando, bateu ali. Eu só vi quando ele deu aquela batida e todo mundo gritando. Aí eu comecei a gritar também. Bati com o rosto, né? Ela chegou a cair também. Cair também. Seis passageiros foram trazidos em estado grave aqui para o Hospital João XXIII. No começo da tarde, um deles, de 77 anos, sofreu uma parada cardíaca e morreu ao dar entrada na unidade. A outra vítima é Jorge Luiz Vettoraz, de 64 anos, que morreu na hora. Ele estava no ônibus da linha 8107. Com o impacto da batida, a luminária de um poste foi derrubada e atingiu um carro. Houve vazamento de combustível. O trânsito na região ficou congestionado e teve que ser desviado. O nome do homem que morreu no Hospital João XXIII é Issa Atala Azizi. No mesmo hospital, continuam internadas cinco vítimas. O estado de saúde dos feridos é estável. Um deles é o motorista da linha 8107, que descia o viaduto da floresta. Há pouco, nossa equipe conversou com a mulher dele. Na hora que eu vi na televisão, eu fui e liguei para a empresa. É isso. Na hora, o que passou no hospital? Nossa, fiquei desesperada. Só que, graças a Deus, quando eu liguei, já sabiam de alguma notícia. Aí eles me falaram, não, está tudo bem, ele quebrou três costelas, está a observação, mas não corre isso. Ele falou que não está lembrado direito e só lembra do móvel vindo, assim, muito rápido e ele tentando fazer o que podia, assim, no susto mesmo. De acordo com a PM, o outro motorista sofreu cortes no pescoço, braços e pernas. Ele fez o teste do bafômetro e nada foi constatado. O condutor do móvel metropolitano disse aos militares que o motorista do 8107 foi quem avançou o sinal. Os envolvidos no acidente ainda não foram ouvidos pelo delegado responsável. Intensificados na capital, os mutirões contra a dengue. Só neste ano, já foram quase 20 em todas as regiões da cidade. Hora de arregaçar as mangas, revirar o entulho, deixar tudo limpinho. É o mutirão de combate à dengue que chegou à região oeste da capital. Há cerca de dois dias, os moradores foram informados da ação. Diversos materiais que não servem para mais nada foram recolhidos pelos agentes de limpeza. Aqui tinha umas garrafas, tinha umas latas véia, você entendeu? Tudo que tinha ali que poderia causar dengue, os meninos colocaram para o lado de fora. E eu ainda pedi para colocar um pouquinho de areia na caixa d'água que estava lá e nos esgotos. Tem gente que às vezes esquece, talvez também até deixa se levar, deixa acontecer, né? No ano passado, na comunidade Cabana do Pai Tomás foram confirmados 300 casos de dengue. Até esta área de desapropriação ganhou aquela geral para se ver livre do mosquito. É importante que a população se conscientize que não só nos dias de mutirão, mas durante o ano todo, né? Tem que ter esse olhar para justamente esses reservatórios de água, não deixar a água parada, caixas d'água descobertas. Este ano até agora foram realizados 17 mutirões como este aqui em todas as nove regionais de Belo Horizonte. Cerca de 33 mil imóveis foram vistoriados e com o auxílio de homens da SLU, aproximadamente 400 toneladas de materiais que serviriam como criadouro do mosquito foram recolhidas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em toda BH, foram confirmados dois casos de chikungunya e cerca de 16 mil casos de dengue em 2015. Este ano já são 101 casos de dengue notificados na capital e 15 suspeitas de zika vírus. Se você não deixar a água parada, você vai evitar três chikungunya. Dengue, zika e chikungunya. O importante, né, desse conjunto, desse pessoal fazendo essa limpeza, essa limpeza aí, porque agora vai liberando, vai tirando os focos e isso pra gente é muito bom. A Defesa Civil também acompanhou os trabalhos, orientou e notificou moradores que não se preocupam com a proliferação do Aedes aegypti. Aquelas casas que encontram muito lixo, muito recipiente que sirvam de foco de dengue, a gente faz a notificação e encaminha para as autoridades, para providências cabíveis, que pode surgir até uma ação mesmo contra essas pessoas. Cerca de 600 pessoas continuam desalojadas na cidade de Ferros por causa da enchente que atingiu o município nessa quarta-feira. Pelo menos 30 casas foram destruídas. O prefeito Carlos Castilho decretou o estado de calamidade pública. Com o volume intenso de água da chuva, o rio Santo Antônio, que corta a cidade, transbordou e invadiu vários imóveis. Foi preciso usar barcos para resgatar os moradores. Segundo o Corpo de Bombeiros, quase metade da cidade foi inundada. Uma ponte que ligava dois bairros foi derrubada pela força das águas. Outras seis estão submersas e os moradores ilhados. As famílias desalojadas foram levadas para casas de parentes e amigos. Veja agora no mapa a previsão do tempo para amanhã em Minas. Céu encoberto e tempo chuvoso no norte e no leste. Nas outras regiões, o sol aparece entre nuvens e pode chover a partir da tarde. Na capital, mínima de 18 e máxima de 29 graus. A temperatura vai de 19 a 30 em patrocínio. De 15 a 28 graus em Campestre. Oscila entre 17 e 29 em Araújos. E em São Romão, mínima de 22 e máxima de 27 graus. A polícia procura pela mulher suspeita de matar o companheiro em Campos Gerais, no sul de Minas. O crime foi cometido na frente dos filhos dela. Um dia depois do crime, a polícia militar voltou para o local para procurar pistas que levassem até o paradeiro de Juliana Ferreira, de 24 anos. Os militares conversaram com vizinhos para entender o motivo do assassinato de Walter Lúcio de Oliveira, de 38 anos. O auxiliar de serviços gerais foi encontrado na rua ensanguentado por moradores do bairro São José. Puderam observar que tinham duas perfurações de, provavelmente, de faca no pescoço. Foi acionada a ambulância que chegou no local e já constatou que o indivíduo já estava em óbito. Segundo a polícia, os filhos de Juliana, um menino de 7 e outro de 3 anos, teriam visto toda a briga. Foram eles que pediram ajuda para os vizinhos. Os vizinhos, os parentes, se relatam que eles brigavam constantemente. Possivelmente foi uma motivação passional, ciúmes, alguma coisa que envolveu um atrito do casal. Emocionado, o irmão da vítima chegou a ver Walter caído no chão, mas já sem vida. Segundo Francisco, o casal se conheceu em uma festa em Campos Gerais e alguns meses depois eles resolveram morar juntos. Ainda de acordo com o irmão da vítima, Walter assumiu os dois filhos de Juliana e eles tiveram um menino que hoje tem um ano e meio. Dois anos depois, as brigas começaram. Ele falava comigo que era muito ciúme da parte dela. Usavam droga também, bebida, droga. Aí depois das festinhas, quando vinha para casa, era só briga. A mãe de Juliana estava em estado de choque. Segundo Dona Joana, a filha dela não teria aguentado mais as agressões que sofria do marido. Falei que batia, me atratava, jogava as coisas na cara dela, é só. Falei que matava ela também. Os três filhos foram morar com Dona Joana. De acordo com a PM, o casal não tinha passagens pela polícia. Juliana continua foragida. Uma operação do Ministério Público de Combate à Pirataria mobilizou as polícias civil e militar e fiscais das receitas estadual e federal num shopping popular no centro de Belo Horizonte. Houve tumulto. O local amanheceu cercado pela polícia. Os funcionários não puderam entrar e ficaram do lado de fora. O grupo fechou a avenida do contorno e houve bate-boca com a PM e empurra, empurra. Não deixa a gente trabalhar porque não vai pegar os corruptos lá dentro. Em vez de deixar a gente trabalhar, a gente não está roubando de ninguém não. Chegaram, fecharam o shopping, ninguém entra dentro do shopping, aí está abrindo as lojas aí. Aqui só tem trabalhador, nós queremos trabalhar. Este homem discutia com um policial quando foi chutado por outro PM. A cavalaria e a tropa de choque tentavam liberar uma das pistas. O shopping popular foi alvo de uma operação do Ministério Público que investigava crime de pirataria em boxes que vendem calçados. Calçados de marcas internacionais e advogados das empresas estavam presentes durante a operação acompanhando todo o processo. Os peritos vão fazer uma análise prévia e confirmado, não tem como resgatar aquilo que é ilegal. Dezenas de pares de tênis foram apreendidos. O material foi levado para depósitos das Receitas Federal e Estadual. No meio da manhã, o shopping foi reaberto. A Samarco vai pagar até o dia 29 de fevereiro, 10 mil reais para cada família que teve o imóvel atingido pela onda de rejeitos da barragem de Fundão em Mariana. O acordo foi fechado no Fórum da Cidade e prevê que o dinheiro será repassado como antecipação indenizatória. Ficou acertado ainda o pagamento aos donos de veículos destruídos pela lama. São cerca de 35 carros. Os proprietários vão receber o valor da tabela FIP do dia 5 de novembro de 2015, quando ocorreu a tragédia acrescido de juros e correção monetária. A Samarco vai fazer o pagamento até 30 dias depois de o dono entregar a documentação acertada no encontro. Quem está de viagem marcada pelo aeroporto de Confins e chegar lá de barriga vazia deve ficar atento aos preços dos alimentos. Um cafezinho com pão de queijo, por exemplo, chega a custar mais do que o dobro dos outros lugares, como no centro de BH. A justificativa é a falta de concorrência no terminal, mas a expectativa é de que o lanche fique mais barato até o final do ano. Praça 7, rua Rio de Janeiro. Dinheiro saindo do bolso. Missão número 1, tomar um cafezinho expresso caprichado, acompanhado de pão de queijo. Hum, combinação perfeita. O café custou 3 reais. O pão de queijo, 1,60. Total, 4 reais e 60 centavos. A gente tem que também aliar o preço, a qualidade. Eu vou sair daqui alimentada por umas 3 horas. Já quem prefere o cafezinho coado, como a Patrícia, paga 1 real. 1,35 pelo pau. Bom, não é econômico? Bom demais. 2,35 reais. Preço cobrado pela maioria das lanchonetes do hipercentro. Próxima parada, aeroporto de Confins. Missão número 2, comprar o mesmo lanche, café expresso e pão de queijo. Valor total, 9 reais e 40 centavos. Mais que o dobro cobrado pela cafeteria do Centro de BH, o Ciro pagou ainda mais caro. Um café, 4,80. Isso aqui, ó. E um pão de queijo, 5,50. Dois cafés e dois pão de queijo, 20 reais. Aqui nós também encontramos a opção de café coado por 2,50 reais. Com três mini pães de queijo, o cliente paga 5 reais. Esse quiosque é o único de todo o aeroporto a vender os produtos por esse valor. É um absurdo, é caro. Eu acho que o preço do aluguel do espaço aqui deve ser muito caro. Três cafés, duas coxinhas, 33 reais e 40 centavos. Segundo a concessionária que administra o aeroporto até dezembro de 2016, a área de conveniência será expandida, com a conclusão da reforma do Terminal 1 e das obras do Terminal 2. E os novos lojistas devem oferecer produtos com preços de mercado. Os novos contratos têm uma cláusula que o preço tem estar, por todos os produtos, o preço de mercado tal. O seccionário não tem direito a aumentar os preços só porque tem uma loja no aeroporto. Eu não sei por que isso dentro do aeroporto, da porta para fora o mundo é outro, o mundo real é uma coisa. E por que aqui tem que ser diferente? O governador Fernando Pimentel se reuniu hoje em Belo Horizonte com cerca de 2.500 diretores de escolas estaduais. Durante o encontro, ele assinou um decreto para melhorias na educação e que também dá mais autonomia aos profissionais. Com o decreto, mais de 650 escolas irão receber quase 350 milhões de reais em verbas para melhoria e ampliação. Também está prevista a criação de um fundo de 100 milhões de reais para manutenção de prédios e equipamentos que serão direcionados pelos próprios diretores. Ampliar a confiança que nós depositamos nos diretores e diretoras para gastar o dinheiro fazendo aquilo que é necessário. Reduzindo as exigências burocráticas, flexibilizando para que o diretor e diretora, ele que está ali, efetivamente na operação da escola, possa fazer o que é necessário. O programa Escola Sustentável deverá ainda desenvolver iniciativas de educação ambiental e implementar estruturas de sustentabilidade nas quase 3.600 escolas, como captação de água da chuva e projetos de economia de energia elétrica. É um programa que objetiva garantir na nossa rede estadual de ensino a implementação das diretrizes curriculares nacionais da educação ambiental. A assinatura do decreto ocorreu durante o primeiro encontro que reuniu os diretores de escolas estaduais recém-nomeados de todas as regiões de Minas. A expectativa é sempre a melhor, a gente quer o melhor para os nossos alunos, a gente faz um serviço muito bem feito pensando neles e para a educação melhorar também, porque o nosso objetivo é esse, é que a educação seja educação de qualidade. Daqui a pouco está de volta a polêmica sobre o limite do horário para o Carnaval em Santa Tereza, em BH. Os detalhes depois do intervalo. Organizadores de blocos de Carnaval vão tentar nos próximos dias estender o horário da festa em Santa Tereza, na capital. Nos últimos dois anos, a folia nas ruas do bairro terminou às sete da noite. Começou tudo de novo. De um lado, foliões e organizadores de blocos que querem curtir a festa por mais tempo. Do outro, a Associação dos Amigos de Santa Tereza, encorajada a continuar reivindicando para que a festa termine mais cedo. Eles não estão na casa deles. Então eles querem o que? Quanto mais confusão, anarquia, mais depredação do nosso patrimônio, para eles pouco importa. E nós não queremos isso. Fora as casas particulares, que as pessoas defecam, urinam, nos passeios, nos muros das casas. E uma outra coisa gravíssima. Devido ao número de pessoas, ao número de trânsito, muitas pessoas ficam presas dentro de casa, filiados, não podem nem sair. Esta é a terceira vez que a Associação recorre ao Ministério Público para limitar o horário do carnaval no bairro. Nos últimos dois anos, por meio de um termo de ajustamento de conduta, o encerramento da festa foi às sete da noite. Os organizadores de blocos informaram que vão solicitar, na semana que vem, uma reunião com o órgão na tentativa de prolongar a diversão por mais três horas. O TAC virou lei, ele vem para o Bailaceno desde 2014. Então eu acho que está o momento de a gente rever o TAC, que se faça essa reunião mais ampliada, com vários moradores, para que escute realmente a população, não alguns moradores que o Ministério Público está escutando. A gente tem que ter mais policiamento, mais organização, para essa festa poder ocorrer com toda segurança, e que as pessoas possam exercer o seu livre direito, cidadão de estar na festa, de fazer o seu carnaval da melhor maneira possível. Para a Polícia Militar, a situação já está definida desde novembro do ano passado, quando recebeu este ofício da Promotoria do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Cultural, renovando os mesmos termos dos TACs assinados em 2014 e 2015. Com a realização desse TAC no ano passado, nós tivemos um carnaval realizado sem qualquer problema, número de ocorrência zero, não tivemos nenhum contratempo, e foi tão bem realizado que neste ano já decidido, já sacramentado a renovação dessas mesmas condições. Nós moradores de ninguém de Belo Horizonte, no Estado, ninguém vota em procurador, a gente vota em vereador, vota em prefeito, são eles que podem fazer lei, procurador não. A edição de hoje termina aqui, a gente se vê amanhã de novo, às 7h15. Uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho